Galera, a vantagem de morar em sítios assim, é que você tem a possibilidade de ver uma roça de fava, ó, de milho, uma plantação, coisa que aí em São Paulo é muito rara, hein? A gente, algumas pessoas quando tem um pequeno terreno em casa, planta milho, planta sementes, mas não é verde assim, ó, que nem aqui no Ceará, olha que roça bonita, ó, milho. Se você visse o cheiro, o cheirinho do milho, da folha do milho, é incomparável. E é isso aí, né, Monte Alverne, ó, minha avózinha ali, ó, sentada na sua cadeirinha, ó, olha, já vai levantar.